Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, Escola de Sargentos das Armas, ESA 2000, uma questão de álgebra envolvendo o conteúdo, expressões algébricas. É uma questão simples, né? Mas é que a gente olha, se depara com a questão, a gente acha que a gente pode simplificar, né? Fatorar, colocar em evidência e tal, para ficar mais simples. E a gente descobre, finalmente, o seguinte, é melhor fazer o braço, é melhor cair logo para a substituição, para não ter esse problema de você no meio do caminho errar, que não vai te adiantar muita coisa, não. Então, o melhor caminho aqui é partir para o valor numérico direto, tá bom? Olha só, apesar de a gente olhar, ela tem cara de, né? Ela está pedindo uma simplificação, mas o melhor para a gente, realmente, é nós partirmos logo para a substituição e transformando, né? Trocando a letra pelos valores numérios correspondentes. Calcule o valor numérico de AB menos B mais 1, que multiplica AB mais A menos 1. Esse AB seria A vezes B, claro, né? Para A igual a 4 e B igual a menos 2. Vamos lá, então, gente, olha aqui. Minha expressão está aqui bonitinha. Para A igual a 4 e B igual a menos 2. Eu vou tirar o A, no seu lugar coloco 4. Vou tirar o B e no seu lugar coloco menos 2, tendo cuidado de colocar isso entre parênteses, para a gente não ter problema nenhum com esse nozinho menos aí, que sempre traz problemas, né? Vamos lá? Então, eu tenho o A é 4, 4 vezes, olha aqui, entre parênteses, menos 2, menos, menos 2. Olha que interessante. Aqui nesse menos, né? Muitas vezes a gente olha um menos, ah, tem um menos para quem botar outro. Não, gente, eu tenho que botar outro. Eu não tenho culpa que a expressão tem um menos. E o meu B também é negativo. Então, ficaria 4 vezes menos 2, menos, menos 2, mais 1, que multiplica quem? 4, que é o valor de A, menos 2 é o valor de B, mais o valor de A, que é 4 menos 1, tá bom? 4 vezes menos 2, isso dá menos 8. Menos com menos dá mais 2. Menos 8 mais 2, mais 1, que multiplica quem? 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 4 menos 1. Aqui ficou mais simples, né? O segundo parênteses é bem mais simples. Menos 2, menos 8, mais 2, mais 1. Mais 2, mais 1 dá mais 3. Menos 8, mais 3 dá menos 5, perfeito? Vamos ver o segundo. Menos 8 mais 4 dá menos 4, não é isso? Menos 4, menos 1, menos 5, perfeito? Menos 5, primeiro parênteses, menos 5, segundo, está pronto, né, gente? Menos com menos dá mais 25, perfeito? 5 vezes 5 é 25, menos com menos dá mais 25, tá bom? Resposta certa, olha aqui, letra E, está vendo aqui? Letra E, 25, tem até o sinal de mais, né, que eu nem precisaria, a gente sabe que esse sinal pode ser esquecido, né? A gente não precisa escrever, a gente sabe exatamente que o número não tem no sinal é porque esse número é positivo. Resposta, então, até botei aqui, mais 25, para obedecer o que tem os itens de respostas, mais 25, e a resposta certa é a letra E, tá bom? Então, letra E, como quer aqui no Rio de Janeiro, né? Ou então, letra E, como o pessoal do Sul, São Paulo, Paraná, preferem, né? Letra E, tá bom? Mais 25, deixando claro que mais 25 não é errado não, gente, a gente não usa, né, não é usual. Mas eu falar 25 ou colocar mais 25 é a mesma coisa, então está corretíssimo, e tem resposta, né? Porque existe uma paranoia de recurso, não tem nada de recurso aqui não, gente, mais 25 é o mesmo que 25, a questão está corretíssima, sem falha alguma. Apenas uma questão simples, a gente só teve o trabalho de substituir e trabalhar com sinalzinhos, né, com essa coisa de números inteiros. Tá bom, então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula, sempre pedindo, né, sempre solicitando, para que os amigos não deixem de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com, são mais de 300 páginas, um site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar, o tempo que você achar necessário, e todo o conteúdo solicitado na Escola de Sargentos das Armas está lá em nosso site, completinho, tá bom? E totalmente gratuito, gente, tá bom? É isso aí, gente, até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise, estamos completando os conteúdos de geometria e análise, e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Se você gostou da videoaula, não deixa de se inscrever em nosso canal, é uma temática muito fácil, e para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, esse link vai te levar em uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele lhe pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.